a mensagem para um dia melhor sabe antes de desistir a gente sempre precisa colocar na nossa cabeça e a gente tem bons exemplos sim se você antes de desistir daquilo que você tem como meta como sonho pensar nas pessoas que conseguiram chegar lá você vai se motivar então antes de você desistir de qualquer coisa pense que somente alcança sucesso quem insiste apesar de tudo como por exemplo Fred Astaire o famoso ator que encantou as telas do cinema dançando e fez mais de 40 filmes sabe ao fazer o seu primeiro teste para o cinema ele recebeu aquela boa e velha resposta não você não sabe atuar mas ele não desistiu e foi em 1950 que ele ganhou o Oscar Honorário e em 1970 um prêmio Unicredit concedido no festival de Berlim em reconhecimento a sua contribuição ao cinema ao professor de Enrico Caruso diziam a ele que não tinha voz que não era capaz de cantar imagine acreditando nisso os pais de Enrico queriam que ele fosse engenheiro pagaram faculdade tudo certinho mas ele não desistiu e se tornou o famoso cantor de ópera admirado até os dias de hoje Winston Churchill ele foi reprovado na sexta série somente se tornou primeiro ministro da Inglaterra depois dos 60 anos de idade a sua vida foi cheia de derrotas de fracassos mas ele nunca nunca desistiu ele chegou a dizer um dia sim eu deixaria a política para sempre se não fosse a possibilidade de um dia que ele queria vir a ser primeiro ministro sabe Walt Disney ele foi despedido pelo editor de um jornal por falta de ideias por falta de criatividade imagina uma coisa dessa antes de construir a Disneylandia ele foi a falência diversas vezes mas ele nunca desistiu ele nunca desanimou Rodin era considerado por ser o pai né por seu pai ele era considerado um idiota ah esse meu filho aí não dá nada na vida o seu tio então dizia que ele era um caso perdido por três vezes ele foi reprovado na admissão da escola de artes descrito como o pior aluno da escola totalmente dislexo disperso mas Rodin Rodin não desistiu e sabe o que ele deu ao mundo as maravilhosas esculturas de o pensador o beijo o filho pródigo que até hoje são admirados assim acontece com todos que perseguem os seus sonhos aqueles que não permitem desanimar por derrotas ou julgamentos precipitados lembre-se você pode ser derrotado sim mas não fracassará jamais enquanto você continuar tentando logo haverá que aquele momento em que você vai descobrir que ainda existem tentativas a serem feitas existe muita gente a procura muitos dias a serem vividos a muitas conquistas a serem alcançadas não há limites para quem acredita que pode atingir os seus objetivos e que pode concretizar os seus sonhos os seus projetos então pense nisso antes de você desistir de qualquer coisa que você tenha como meta antes de você desistir lembre-se existiram pessoas que chegaram alcançaram porque não desistiram antes de você desistir dos seus sonhos dos sonhos que você tem dos objetivos que você quer alcançar lembre-se daqueles que não desistiram e só por isso chegaram aonde chegaram não se deixa bater por críticas das das pessoas daqueles invejosos os negativos de plantão ou das experiências mal-sucedidas de pessoas que não tem a mesma capacidade que você tem que a gente sabe que você tem vai em frente não desista tenta de novo se for preciso e você vai ver que os seus esforços quando você menos esperar esses esforços serão alcançados eles terão êxito acredite nisso porque quem acredita sempre alcança não desista e a vida é curta então ame sua vida e seja feliz e mantenha sempre o sorriso no rosto aquele seu sorriso viva a vida pra você e antes de falar escute antes de escrever bem